Oficial Legal BTLEP, Oficial Departamento Apoio Cliente BTLEP, a Muto Co-Coordenador BTLEP Município Manufari, no Funcionário Destacado, a Láu Atividade Disseminação com o Decreto-Lei no Diploma Ministerial, neberializa e a Salão Administração Manufari-Vila. O objetivo se disseminação-lhe ato partilha regras BTLEP-Niam, liu-liu com o Decreto-Lei no Diploma Ministerial, a Nessan, Decreto-Lei no 1º-Resin-IDA para o Rihon-Rua-Nulo, no 1º-Resin-Lima, fulano setembro, conaba a criação BTMor-Leste Empresa Pública, Decreto-Lei no 1º-Resin-IDA para o Rihon-Ruarrat, no 1º-Resin-IDA, fulano fevereiro, conaba a prova, regime e fornecimento de eba consumo público. Unemos, Diploma Ministerial no 1º-Resin-IDA para o Rihon-Ruarrat, no 1º-Resin-IDA, fulano fevereiro, conaba a tabela tarifária no Diploma Ministerial no 1º-Resin-IDA para o Rihon-Rua-Sia, loran-lima, fulano outubro, conaba a fiscalização Sistema Abastecimento B. Diretor personal na manutenção, Aleixo dos Santos informa, objetivo se disseminação NEM, Macbeth e Morreste Empresa Pública, partilha a informação conaba a decreto-lei no Diploma Ministerial conaba a participante SIRAC, atubileia conhecimento conaba a regra SIRAC-NE. 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 para a força de um grupo de BTR ou para melhorar o sistema de aplicar. O objetivo é que a gente tem um grupo de comunidades e a gente tem que regularizar a gente vai fazer a resolução de BOS e Territura Ratoma para a município Manufaí. Ia fatigada é administradora interino município Manufaí atual Diretor Finanças Município Manufaí Renato Pereira que suba autoridade lokal no participante Sira Selu ato transmiti informação hirakne da comunidade Sira Yasuko no Aldea ato nabele Viola Regras. A gente tem que fazer a presença para que a gente tem que fazer atividade e que a gente tem que fazer a importância de que a gente tem que fazer a gente que a gente tem que fazer a gente para que a gente tem que fazer a gente sem que a gente tem que fazer a gente informar que a gente tem que fazer. E assim, o trabalho é muito fácil e a gente tem que convite a gente e agradecemos a gente. E a gente tem que fazer a gente que a gente tem que convite a gente e agradecemos a gente. E a intervenção comandante PNTL em município Manufaí, Zona Viana das Regras Jatete, parte PNTL durante a Nemos contribuiu na Rodihadia Sistema B Balu na Begeta Nestragos tambane PNTL Manufaí e a Prontinau ato colaborar no fato inho Btl e P mune Btl e P Bnhadia Sistema B e a Same Vila. E a Prontinau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL